Olá! Sejam todos bem-vindos ao Desafio 2, a descoberta materna da minha existência. Neste momento, eu me conecto com a forma que a minha mãe recebeu a notícia da minha existência. E me liberto de todo o mal-estar que eu causei. Eu não fui planejada e acabei aparecendo num momento que, em vez de gerar felicidade, só trouxe muito sofrimento. Ao descobrir que estava grávida, os seus projetos, estudos, passeios, seu relacionamento amoroso, estavam comprometidos. Minha mãe não estava preparada para este sofrimento. A minha chegada na vida da minha mãe não era inadequada. Comprometia toda a estrutura familiar. Atrapalharia sua vida social. Minha chegada causava desconforto emocional. Trazia o medo. Trazia a angústia. O desespero. A preocupação. A minha chegada mudaria tudo na vida da minha mãe. E não seria bom. Eu destruiria os seus sonhos. Os seus projetos. Eu complicaria a sua vida. Agora, eu permito me libertar desse sofrimento que ainda eu carrego. E perdoar a mim. A mim mesmo por alimentar esse sentimento destrutivo. Eu perdoo a minha mãe e a nossa hereditariedade. Eu perdoo as pessoas e as situações que contribuíram com o meu sofrimento. Eu entendo que na descoberta da minha existência, minha mãe não me rejeitou. Ela rejeitou a situação. Ela rejeitou a instabilidade financeira e emocional. Ela rejeitou a falta de estrutura. E diante desta compreensão, eu escolho me libertar e seguir em paz. Eu libero qualquer tensão que tenha ficado presa em mim. Quando a minha mãe recebeu a notícia da minha chegada. Eu escolho compreender e limpar as minhas memórias de dor. Eu escolho compreender o choque que tomou conta dos pensamentos e sentimentos da minha mãe. Eu permito me desapegar deste desconforto que destrói a minha vida. Eu permito ser leve, liberta. Eu escolho o amor, a cura, a paz e a alegria. E já sinto gratidão dos benefícios maravilhosos. Que atraem mais e mais a felicidade. A segurança emocional. E a minha paz interior. E a minha paz interior.